E pra você que quer ficar bonita pro verão, está estreando no Shopping Tour e você vai ver daqui a pouquinho a Beauty House. Tratamento contra gordura localizada e celulite, é isso? Isso, flacidez também, endobruzeamento e limpeza de pele. E eles estão fazendo promoção pra você, consumidor. Daqui a pouquinho a gente te mostra.